Um mês atrás nós estivemos mostrando uma água de esgoto que está empoçada ali na BA290, zona urbana de Teixeira, bem no bairro Nova América. O mau cheiro é grande de acordo com os moradores. Veja só que situação que de novo estamos exibindo aqui como apelo por providências. Essa não é a primeira vez que nós estamos aqui na BA290 para mostrar o problema de um esgoto que fica a céu aberto. O mau cheiro é insuportável e afeta todo mundo que passa ou trabalha por aqui. Quando o vento traz o cheiro, é o mau cheiro. Eu tenho uma criança aqui, uma menina com um ano e dois meses. Então quer dizer que quando na hora do almoço tudo é um mau cheiro, eu queria que a autoridade resolvesse sair o que vai fazer aí. Se vai aterrar, se vai fazer alguma coisa, que está difícil. Está difícil mesmo porque é um mau cheiro grande e quando vem o vento é pior ainda. Nós retornamos à BA290, o problema continua o mesmo, mas já vieram reclamações de que um poço teria sido contaminado por esse esgoto. Há algum tempo, cerca de dois anos em média, quando a MRM começou a fazer umas obras em Teixeira para invasa, para melhorias até mesmo de fluxo de água, esgoto, essas coisas todas. Então a tubulação veio até um certo ponto da empresa que sempre tem, ao lado do terreno tem um canal que dá saída, na realidade, das águas de chuva. Do terreno da empresa. Isso, dentro do terreno. Porque tem a rodovia e o nosso terreno é um pouco mais baixo, então as águas dá saída para lá. Então dentro do terreno tem um canal que é para receber as águas da chuva. Então eles fizeram a tubulação até, na realidade, dando acesso a essa tubulação que cortava a BA290 para recebimento de água de chuva. Porém, acho que a população começou a jogar seus esgotos dentro dessa tubulação. E o que aconteceu? Começou, dentro do terreno da empresa, a ter mesmo esgoto. E depois, quando a gente percebeu que estava vindo esse esgoto ruim, a gente vedou, na realidade, a tubulação que dava acesso ao canal que passava dentro da empresa. Porque a manilha é até um certo ponto, é só na entrada mesmo para o terreno. Depois é aberto. O terreno estava todo alagado. Isso. Aí, depois que a gente entupiu, aí começou a fluir, na realidade, o esgoto por cima da terra. Então, passando até mesmo por dentro do muro e atravessando o muro e chegando no terreno mesmo da gente e contaminou um poço da gente. Olha só, essas imagens que vocês acabaram de ver, as sonoras, todas foram feitas no momento ensolarado. De um dia para o outro, choveu. Aí, como vocês podem ver, a poça de água está maior. E aquela água ali não é apenas água de chuva empossada, parada. É uma água misturada com esgoto. Então, um dos grandes problemas, ou o grande problema, é exatamente esse. Aquela água contaminada fica parada e o mau cheiro continua insuportável.